Boa dia, boa tarde, boa noite Falar um pouquinho desse clima Chamado Cacimbo Onde o tempo fica sempre cinzento, sempre nublado E aquele friozinho gostoso de... Deve estar uns 18 graus agora pela manhã Mais tarde aquece mais um pouquinho Mas esse friozinho aí prevalece aí Uma característica interessante aqui Geralmente não chove Não chove, deve começar a chover Estamos aqui agora Deve começar a chover Já está bem próximo de chover E percebam que o chão já está até um pouco... Um pouco úmido, ou seja, a mitad... Chamando de ovalho aí, né? Mas... O clima bem, bem agradável E agora, de certa forma, com esse ovalho Fica melhor porque a poeira... O pão assenta um pouco... Não temos muita pulha... Mas é isso aí... Vamos aqui... Coisa rápida aqui... Ainda aqui no trão... O clima de naval de Luanda... Vou pegar uma embarcação... Para dar a chocada na ponta... A Maria de Luanda... Mas... Andei parado aí com os vídeos aí um tempo aí... Muito tempo... Por sinal... Uma coisa ou outra... Uma coisa ou outra... Praticamente não... Nos últimos meses não gravei quase nada... O local que eu colocava a câmara ali... Eu acabei colocando de volta aí... O para-prinça da moto... E... Não fui impedido de colocar a câmara... Eu me acomodei também... E acabei de... Procurando outra posição... Que eu já havia... Alguém já havia solicitado aí... No outro vídeo... Que eu mudasse a posição... Realmente aquela posição ali na frente... Era um pouco cômoda para mim... E eu achava que era legal... Mostrava a prontura... Mas enfim... Em cima do capacete... Melhor ainda... Porque... Eu posso desviar meu olhar... Para alguma coisa interessante... Na hora que eu estiver gravando... E esse vídeo aqui também... Eu acho que é o primeiro... Deve ser o primeiro... Que eu estou fazendo gravando aqui... Geralmente eu gravo o vídeo... Colocava a câmara lá na frente... Fazia a gravação do vídeo... E... Depois colocava a fala... Vi as suas vantagens... Nessa... Nessa situação... Porque... Colocando a fala depois... Você pode aprimorar algumas coisas... Pesquisar outras... Porque meus vídeos são... Vídeos informativos... Enfim... Eu acabava pesquisando... Coisas geográficas... De localidade... De localização... Mas mesmo assim... Mesmo assim... A gente acaba ainda... Se passando em alguma coisa... Que nós não conhecemos... Mas... O que nós conhecemos aí... Em Guadilha... Aqui em Luanda... Nós procuramos passar aí... Com o acerto da... Veracidade... Muitas coisas nós... Falamos... Não muito certo... Mas não por... De propósito... Realmente... O nosso conhecimento... Alguma mudança de informação... Mas... Nada é isso aí... Então nessa época... A população da praia diminui... Claro, né? O frio... Mas... Na semana ainda aparece... Chegando aqui... Aqui no final da ilha... Vou fazer o... Vou fazer o retorno... Pra poder... Entrar aqui no... Clube na água... Ela também tá aqui... A portaria... A portaria do clube naval... Vamos pegar o barco... E aqui no detalhe só... Aqui na água... Normal... E aí... Aqui na água... Não sei a chuva... Mas realmente não é chuva... É a umidade... O ovalho... Na noite... Alguns trechos... Fica bem... Acomendado... Aqui retornando... Pra entrar na ilha novamente... Geralmente a fiscalização aqui... É bem intensiva... É até bom, né? Então geralmente de moto aqui... A polícia para e... Entende aí... O que tem que seguir a documentação... Estou um pouco atrasado... Estava preocupado dele de parar... Porque... Já falei em outros vídeos aqui... A documentação... É uma pasta classificadora... De documentos, né? Então no mínimo aí... Cinco, dez minutos aí... Até se mostrar tudo... Passaporte... Documentação da moto... Autorização pra dirigir... Autorização... Você andar com a moto... Enfim... Mas... Acho que o prefeito do frio... Ele deixou passar... Estou chegando... Muito obrigada... Valeu... Vamos aí no clube... Tem um barco ali... Aqui a pouco... Estou aqui... Final da tarde eu pego... Vamos lá... Chegamos aqui... É o clube naval do Landa... Fui... Até a próxima...